Olá, gente! Bem-vindos! Como vocês já viram no título do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Páscoa na Holanda. Não é um feriado completamente diferente do nosso, do Brasil, é bem parecido com o cristão, mas tem algumas coisinhas diferentes que vale a pena dividir com vocês. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a vida na Holanda, é só continuar assistindo. Vambora! Se você é novo por aqui e está interessado em conhecer mais sobre a vida na Holanda, se inscreve no canal. E se você já faz parte da família Bruna com dois cênis, deixa aquele like do amor, porque ajuda muito na divulgação. Até o final do século XX, o cristianismo ainda era uma das principais religiões aqui na Europa. Mas atualmente, mais da metade da população holandesa não tem religião. Mas o calendário cristão ainda continua sendo válido aqui na Holanda. Assim como na maioria dos países cristãos, a Páscoa, que aqui se chama Passan, aqui também se comemora a crucificação e ressurreição de Cristo. A sexta-feira santa não é feriado público aqui na Holanda, mas o domingo e a segunda-feira, que se chamam de Ørste Páscoa e Tweede Páscoa, são feriados. Aqui no domingo de Páscoa pelas manhãs, se comemoram com o café da manhã de Páscoa, ou um brunch um pouquinho mais tarde também. Tem umas coisinhas de decoração. Ah, de Páscoa, né? É, ovinhos, coelhinhos. Ah, gente, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Aqui na Holanda é muito normal eles colocarem nas árvores do quintal, ovinhos assim pendurados, né amor? Tem gente que coloca, né? É. Isso em casa também e no quintal. Então eles penduram, tipo, sabe Natal? Põe as bolas de Natal? Põe ovo de Páscoa. E é muito comum também a criançada ir procurar esses ovos, ó. Não esses, que esses vão estar pendurados nas árvores. Olha, chocolatinhos também, do mesmo estilinho de Natal, que é o cantinho de Papai Noizinhos. Também de Páscoa. Isso aqui, ó. Toda coisa de decoração de Páscoa, ó. As crianças costumam decorar ovos, pintar, colocar a estrelinha, e depois comer os ovos. Assim como também os pais fazem brincadeiras de caça, ovos de Páscoa, pelo quintal, pela casa, se o tempo tiver bom, pelo quintal. E é mais ou menos assim que se comemora. Cheio de coisinhas também de Páscoa, ó. Ovos adesivos, coisas pra colocar na mesa, no café da manhã de Páscoa, por exemplo, ó. Jogo americano, pratinho, porta-ovo, pras crianças pintarem o ovo, né, e depois consumir. Fazer o que, amor? Vai caçar ovos. Vai caçar ovos, é? Puta, não. Olha aqui os ovos que eles usam pra decorar nas árvores, ó. Ovinhos de plástico, enfeitados na cor normal, e nas cores que parecem mais reais, ó. E aí as crianças vão procurar no quintal. É bem divertido. Sabe aqueles ovos de Páscoa que a gente costuma ver nas lojas do Brasil, todos pendurados bem alto, que fica aquele corredor todo colorido, bem bonito. É, isso aqui na Holanda não tem. Mas em compensação, eles também têm uma variedade enorme de produtos de chocolate espalhados pelos supermercados. Ó, coelhinho da Lindt. Tonis, ovos. Aqui galinha também, gente. Galinha é muito comum na Páscoa. Galinha, coelho, pintinhos. Cuidado. Aqui na Holanda também é muito comum se decorar a casa. Até comparo mais ou menos com o Natal. Claro que é bem menos intensidade. Mas eles compram ovinhos pra pendurar em árvores no quintal ou na sala. Eles compram travessas, tigelas, jogo americano pra servir no café da manhã, tudo temático de Páscoa. É realmente um dia muito festivo a Páscoa aqui na Holanda. Algumas lojas a gente também encontra alguns artigos de decoração pra Páscoa. Muita coisa bonita. Essa loja onde eu tô aqui é uma Teca Max, mas ela é mais puxada pra coisas americanas, sabe? Inglaterra. Mas em lojas holandesas também tem. Menos bonitas do que essas, né? Eu acho as coisas aqui bem caprichadas. Bem bonitas, ó. Colocar ovinho. Olha essa. Bonita, ó. Essa aqui também tá uma gracinha, o coelhinho deitado, ó. Colocar bombons. Muita coisa bonita. Pratinhos de coelhinho. Todo gosto, ó. Olha, esses ovos também são um exemplo que eles usam pra decorar na Páscoa. Então é muito comum a gente encontrar em lojas de decoração e de casa, enfeites assim, temáticos de Páscoa. É quase um Natal, gente. Tipo, em menor proporção. Mas faz parte. Até umas guirlandas, ó. Aquela ali de colocar no chão. Essa mais de colocar na porta. Ó. Vazinhos pra colocar. Olha essa de ovo, que gracinha. Coelhinhos de grama, ó. Lindos, lindos, lindos. Tudo muito bonito. Então é isso, gente. Foi curtindo, mas eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho de como é a Páscoa aqui na Holanda. É bem parecido, mas também tem umas diferenças, né? Porque as lojas ficam todas temáticas, ficam cheias de coisas pra decorar a casa. Acho tudo muito bonitinho, muito fofinho, principalmente pras crianças. Que envolvem atividade, pintura, esse tipo de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Caso sim, deixe aquele like do amor. Manda pra alguém que mora na Holanda, ou pra alguém que tá vindo pra cá e tá curioso em saber sobre o pouco da vida por aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, vem me seguir, porque eu tô sempre compartilhando vida real aqui na Holanda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.